Por falar em agricultura e agropecuária, gente, olha só, o caminhão agro da Caixa Econômica Federal vai estar aqui em Três Lagoas neste mês de outubro, viu? Pra gente falar sobre o assunto, sobre a importância desse caminhão, qual é a finalidade, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o José Luiz Galvânio, o Zecão, como é mais conhecido, diretor do Sindicato Rural, que vai dar mais detalhes pra gente. Zecão, bom dia, seja bem-vindo. E bom dia, Ana, bom dia a todos os espectadores e ouvintes da RCN Notícias, é um prazer muito grande estar aqui. Estou representando aqui o nosso presidente Kennedy e a nossa vice-presidente Stephanie, que não puderam estar presentes por motivo de trabalho. E eu agradeço muito já de antemão a oportunidade. Bom, Zecão, do que se trata esse caminhão? Quais são os dias que vai estar aqui em Três Lagoas? E qual que é a finalidade do caminhão agro da Caixa? Então, a boa notícia é que a Caixa Econômica Federal é mais um grande banco que está se voltando para a água pecuária, para o setor primário. A Caixa, muito conhecida como um banco, um grande, um maior financiador do setor habitacional, muito vai investir. E a Caixa fez um levantamento e identificou em nossa cidade, em nossa região, um potencial muito grande para que haja esse desenvolvimento no setor. A gente precisa dizer que o setor rural, ele já há décadas vem ajudando muito o país a superar crises, a fazer superávit, e principalmente o principal função que é produzir comida, que é o mais importante. E a Caixa, esse setor, quer dizer, esse setor é um setor que precisa muito da alavancagem, do financiamento. Os custos de produção são altíssimos, né? Principalmente nessa época do ano, nessa crise hídrica que a gente está falando, que é mais difícil ainda. É mais um agravante. E para a população urbana, por exemplo, o produtor rural, ele não tem, são tão altos os custos, porque ninguém tem em Caixa o valor disponível, o dinheiro disponível para fazer a sua produção. São valores altíssimos. Então, é um setor que depende, se não 100%, mas em sua maior, uma maior parte do volume financeiro necessário, ele vem de financiamento. Tanto na pecuária, quanto na agricultura. Então, a gente, o Sindicato Rural, cumprindo a sua função social, está fazendo um elo de ligação entre os produtores da nossa região, não só do nosso município, e esse grande banco, que é a Caixa Econômica Federal, para que esse start seja dado com muita potência, vamos dizer assim, com muito dinamismo, e esse recurso chegue aos produtores. Exato. Porque a gente sabe que o Banco do Brasil, por exemplo, é o que mais financiava o setor agro. Hoje a gente vê a Caixa também aderindo, ajudando, apoiando os pequenos produtores, os produtores de um modo geral. E a taxa de juros, qual que é para esse financiamento da Caixa, Zé Cão? Então, são taxas, é importante dizer que a Caixa Econômica Federal chega com taxas extremamente viáveis para o setor e com um volume de recursos muito grande, porque às vezes as taxas são das outras instituições, o Banco do Brasil e outras, como também bancos ou cooperativas particulares, as taxas são viáveis, mas o volume se esgota e a Caixa chega com mais volume. Então, ressaltar que esse mesmo papel que o Sindicato Rural está fazendo junto à Caixa Econômica Federal, ele já faz, como você disse, junto ao Banco do Brasil, junto a outras instituições que atuam no Mercosicredi também, que é o segundo hoje maior agente financiador. Então, nós estamos muito felizes com esse fato. É uma notícia muito boa, excelente e que vai repercutir para a população na forma de uma maior produção, como eu disse. Função primordial é produzir alimentos, gerar empregos. Então, quanto mais recursos aportados, e o setor vem mostrando isso ao país e ao mundo, o setor primário, a produção agropecuária do Brasil, ela responde muito rápido, melhor vai ser para toda a população brasileira. Qual que é o montante a ser disponibilizado pela Caixa para financiar, Zacão? Ana, esses detalhes cabem ao pessoal da Caixa. Inclusive, a Caixa, outro detalhe fundamental, é que, se salvo engano, a Caixa está abrindo 100 agências no país, exclusivamente voltada ao setor rural. E nós, 3 agosto, fomos agraciados com uma agência dessa. Você vê a importância. Entre os 100 municípios escolhidos, nós estamos aqui. Essa equipe já está aqui, a agência já está aberta, está funcionando provisoriamente lá na unidade da Avenida Antônio Trajano. E essa equipe técnica, que já está aí, que vai atender do dia 25 ao dia 29, lá no recinto, o caminhão virá, será uma agência móvel, que eles chamam de unidade móvel de atendimento. Essa equipe já está na cidade. Então, já está operando, já está captando os clientes, já estão abrindo contas e já estão com muito recurso disponível. Agora, esses números, é da pertinência deles. Mas é interessante, então, para os produtores, não só de Três Lagoas, mas da região, para que entre em contato com a Caixa, com o próprio Sindicato Rural também, é importante essa linha de crédito e financiamento com taxa de até 3%. A partir de 3%, e é importante, né, Zequão, é o que você estava falando. Os produtores precisam de apoio nesse momento. A gente vive uma situação delicada, crise hídrica. O que eu estava falando, inclusive, a China também passa pelo mesmo problema. E se o Brasil, inclusive, deixar de produzir, os alimentos ficam mais caros, tudo está mais caro. Por quê? Por que os alimentos estão mais caros? Justamente por conta desta situação, né? Por conta da crise hídrica. Tudo sobe, tudo aumenta. E a produção, ela é de extrema importância para o Brasil, né? Falar aos produtores que estão nos ouvindo e nos assistindo, as taxas vão de 3% a 8% ao ano, né? Um detalhe importante é que os bancos exigem garantias. E a garantia que está sendo exigida, ela é bem, vamos dizer assim, acessível. Não é uma coisa exagerada, a gente enfrenta isso, esse problema, né? Então, não é... Para a maior parte das operações, a garantia não é uma hipoteca, é uma coisa... Por exemplo, trator é o próprio bem, né? Isso são detalhes fundamentais que o pessoal tem que se atentar. Com relação ao momento que nós estamos vivendo, Você falou bem, a crise hídrica é um agravante, né? Fora uma conjuntura mundial muito difícil, em função da pandemia, que nós ainda não superamos, né? A crise hídrica veio agravar. Nós tivemos quebras, né? De safras, milho, principalmente o milho. E nós tivemos... Nós estamos com problema na pecuária, na bovinocultura de corte, Em nossa região, não só em nossa região, mas em todo o Centro-Oeste. Nós, na verdade, Ana, nós... A gente vem de, na minha opinião, quatro anos de baixo índice pro biométrico, né? Isso tem tornado a situação dramática, né? O Sindicato Rural está bem atento a isso, A gente fez campanhas contra incêndio, A gente fez campanhas de prevenção, A gente tem se movimentado muito nesse sentido. Então, é isso. Eu acho que a notícia é muito boa pro setor, excelente. A concorrência, ela é muito saudável. Sem dúvida. Entre grandes bancos, né? E tomara que... Nós temos certeza, né? Essa ação inédita, porque a Caixa não era voltada, Que seja eterna. Que seja um agente que venha pra ficar no... Financiando o setor rural, produção de alimentos. Mas uma coisa importante. Essas linhas que serão ofertadas, Elas contemplam também o agricultor familiar, Que é a menor taxa de juros. Então, aqueles... Nós temos hoje vários produtores de leite, De hortifrute, Que precisa ter uma alavancagem muito grande no nosso município, Eles são contemplados com as menores taxas de juros. Então, é pro pequeno produtor, ou pro agricultor familiar, Pro médio produtor, pro grande produtor, Tem... Abranja toda a classe, tá? Que bom, né? E o pequeno também precisa, todos precisam, né, Zecão? De apoio nesse momento, né? Difícil que o Brasil enfrenta, Mas caminhando pra melhorar, E tá aí o apoio dessas instituições financeiras pra isso, né? Sem dúvida, é... Diante de um quadro tão difícil que a gente enfrenta, Essa é uma... Vamos dizer assim, é um colírio. É uma coisa muito legal. É uma notícia que nos motiva muito. Uma excelente notícia. Tá, Zecão, a gente quer agradecer pela tua presença ao vivo aqui no RCN Notícias, né? Se alguém, algum produtor rural, enfim, os produtores de um modo geral, Os pequenos produtores também, viu, gente? Você, setiante, tem interesse, Entra em contato com o Sindicato Rural ou com a própria Caixa Econômica Federal, Esse atendimento já está acontecendo, Mas vai ser um atendimento exclusivo do dia 25 ao dia 29, Lá no Sindicato Rural, no Parque de Exposições aqui de Três Lagoas, né? Sim. Só, Ana, pedir a licença pra confirmar, Porque lá nós, no evento, que será uma semana, né? Nós já temos empresas do setor confirmadas, Que estarão presentes para comercializar os seus produtos ali, entendeu? Então, nós temos a Sementes Ribeiros, Empresas de insumos e de equipamentos e tratores, por exemplo. Semente Ribeiro, Lã de Irrigação, Que é uma grande empresa de irrigação do mundo, mundial, E que está entrando muito forte na nossa região. AgroM Representação, Otobone, New Holland, Shark Tratores, Valtra, Iguaçu Máquinas, que é a Jondir, E a Casa Ideal no Energia Solar. Veja, tem financiamento para a energia solar também. E o produtor que estiver querendo investir em energia solar, Na sua propriedade, na sua residência, O pessoal já vai estar lá. E junto estarão os projetistas que fazem o trabalho de planejamento e de projeto Para que o financiamento saia, né? Tudo tem que ter um projeto. Então, o pessoal vai estar todo mundo lá, Quer dizer, é chegar, sentar, negociar, assinar e sair com o futuro andando, né? Então, todos esses segmentos estarão lá. E aproveitar também, Ana, se você me permite, Para dizer lá sobre o Sindicato Rural, Falar agora para a população em geral da cidade, né? O Sindicato Rural, que venham conhecer o Sindicato Rural. Nós temos mais de 200 cursos do Senar, Gratuitos, cursos de capacitação de excelente nível. É só chegar, se informar, pegar a grade de curso, Tem uma programação mensal. Nós temos também cursos, nós temos um curso técnico, Gratuito também, em agronegócio, Em técnico em floresta, que é uma novidade, É o primeiro do Brasil, Que vai ser ministrado aqui em Três Lagoas. São cursos gratuitos, reconhecidos pelo Ministério da Educação. E nós temos agora cursos tecnólogos, Que variam de dois a três anos, Em gestão ambiental, gestão do agronegócio, Gestão em recursos humanos, E tecnologia em processos gerenciais. Eles são online, Online, perdão. E tem o valor de R$ 179,00 a mensalidade. Os dois primeiros do agronegócio, O técnico em floresta, São dois anos, E são semipresenciais. O técnico em floresta, É para o ano que vem, O agronegócio já acontece, E se tiver demanda, A gente abre mais turmas. E nós temos lá também, No sindicato, A vitrine tecnológica. O que é a vitrine tecnológica? É uma produção de horta, De verduras, Que a população pode ir lá, Adquirir o seu produto, A preço muito acessível, E se quiser, Aprender a como cultivar. Então, Nós temos os técnicos do Senar lá, E temos os nossos funcionários, Colaboradores, Que estão aptos a falar, Olha, faça, Para conhecer o sistema de produção, Que a pessoa pode fazer até na casa dela. Então, Toda a população está convidada, Para ir lá no recinto, Informações, Pelo telefone, 3521-4049, Pelo nosso site, Ou por e-mail, No e-mail, Administrador.srtl, Arroba terra.com.br, É só ligar lá, E pedir as informações, Tudo isso está disponível, 3521-4049. Tá, jóia, Zé Cal, Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço.